Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco! É, meus amigos, muitas notícias do sabadão, hein? Ontem saiu notícias aí que o Vasco estaria interessado em três jogadores aí pra vir vestir a nossa camisa pra próxima temporada. Vamos saber que melhor, quem são esses jogadores, se existe a possibilidade deles virem vestir a camisa do Vasco. Também vamos falar aí do jogo de amanhã contra o Bahia, onde você vai poder assistir o jogo do Vasco amanhã às 4 horas da tarde, a provável escalação do Vasco e algumas mudanças que o Luxemburgo vai fazer no time titular do Vasco. Bom, pessoal, já peço aí pra você deixar o seu like, se inscrever no canal pra fortalecer demais. Só clica aí embaixo no inscreva-se, amigo, dessa força aí. Muito obrigado a todos os inscritos aqui do nosso canal, aqueles que estão sempre chegando aqui. Se você é novo no canal, se inscreve aí, dessa força pra gente chegar a 140 mil inscritos. Também ativa o sininho pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui do nosso canal e ficar por dentro de todas as notícias e informações do nosso Vascão. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar amanhã o Bahia às 4 horas da tarde, um jogo importantíssimo aí pelo Campeonato Brasileiro. O novo presidente do VAR, Jorge Salgado, que cumpriu a sua promessa de pagar um salário atrasado, pagou o mês de novembro para os jogadores e na segunda-feira irá pagar para os funcionários. Os jogadores já irão entrar aí no jogo com a motivação a mais, o salário aí no bolso. O Vasco ainda deve aos jogadores o mês de dezembro, o mês de janeiro e também o décimo terceiro. E com certeza os jogadores deverão entrar um pouco mais motivados para essa partida. O jogo terá transmissão aí, meus amigos. Anota na sua agenda da Rede Globo, também aí do Premier Clubs. Anota aí. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir se o jogo terá transmissão no seu estado. O Vasco que tenta vencer é um jogo importantíssimo, né, pessoal? O Vasco precisa vencer de todas as maneiras. E o Bahia, o Bahia que venceu o Corinthians. E o Vasco está atualmente na 14ª colocação, apenas a um ponto da zona do rebaixamento. muito perto da zona. E se o Vasco vencer o Bahia e o Fortaleza, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, perder, o Vasco consegue dar um salto maior na tabela e ficará aí a 4 pontos de distância da zona do rebaixamento. A sorte do Vasco é que nenhum desses times tem um jogo a fazer, não tem nenhum jogo a menos. E o Vasco tenta aí vencer o Bahia, é um jogo importantíssimo. Jogo de 6 pontos é matar ou morrer. Luxemburgo, pensando nisso, levou o time para a Atibaia, né, para fazer um treinamento, para tentar tirar o Vasco dessa situação. E com certeza venceu o Bahia nesse jogo importantíssimo amanhã. E o Luxemburgo deverá fazer algumas alterações no time e provavelmente deverá ter a volta do Leandro Castan ao time titular do Vasco. Talvez o Marcelo Alves perca a vaga de titular para o Ricardo Graça, que já foi titular no jogo contra o Palmeiras, mas ele treinou ontem como titular. E a provável escalação do Vasco deverá ser aí Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Leandro Castan, Henrique, o meio campo com o Bruno Gomes, que, diga-se de passagem, está jogando muita bola, né, pessoal? Palmas aí para o Bruno Gomes, evoluindo bastante com o Luxemburgo. Primeiro volante ali de contenção, está jogando muita bola, na minha opinião. Também Leonardo Gil, que deu uma melhoradinha, mas ainda não é aquele jogador que a gente espera. Fechando o meio campo, Martim Benítez. Na frente, Thales Magno, também o Iago Pikachu mantido no time titular. E o Germancano, a máquina de fazer gols. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã aí, contra o Bahia, um jogo importantíssimo, jogo que o Vasco tem que vencer, jogo de seis pontos, pessoal. Deixe aí nos comentários qual o seu palpite para esse jogo importantíssimo. Se você acredita que o Vasco vai vencer com facilidade o Bahia, o Bahia vai perder o seu melhor jogador, né? O Índio Ramírez, pelo terceiro cartão amarelo, um grande desfalto para o nosso rival de amanhã. E o Vasco tem que tirar proveito disso e vencer o Bahia de todas as maneiras. Na minha opinião, vai ser 1x0 o Vasco, um jogo dificílimo e o Vasco vai conseguir vencer aí. Bom, pessoal, ontem começaram a surgir muitas especulações de jogadores que poderiam vir e vestir a camisa do Vasco para a próxima temporada, né? Nesse mesmo ano de 2021, assim que acabar o Campeonato Brasileiro. O Vasco que tenta ir permanecer na primeira divisão, aparentemente, parece que o Alexandre Pássaro tem um desejo de fazer uma pequena reformulação no elenco, tentar trazer alguns jogadores e renovar o elenco vascaíno para a próxima temporada. Eu concordo plenamente com ele. Na opinião, muitos desses jogadores têm que sair do Vasco, já não tem mais motivo nenhum, sentido nenhum deles permanecerem no Vasco e com certeza precisa trazer novos jogadores de qualidade para o nosso time. E surgiram especulações de nome de três jogadores. O meio atacante Chico que está jogando no Atlético Goianiense, é um dos grandes destaques do Atlético Goianiense, é o camisa 10 do Atlético Goianiense, vem fazendo uma boa campanha na Série A, vai permanecer na Série A porque o Atlético já passou dos 40 pontos e está brigando por uma vaga aí na Copa Sul-Americana. E o Chico com certeza é um dos principais e não o principal jogador do Atlético Goianiense juntamente com o goleiro Jean. E o nome desse jogador teria sido ventilado aí no Vasco. De acordo aí com o Papo na Colina, o canal Papo na Colina, entraram em contato com o empresário do Chico e disseram que não houve nenhum tipo de contato do Vasco por esse jogador. E até o momento a negociação está descartada, porque não houve contato do Vasco. Outros jogadores que também estão nessa mesma situação do Chico de estarem sendo especulados no Vasco são aí o meio atacante Lucas Crispim, um velho conhecido torcedor vascaíno que jogou no Vasco em 2014 emprestado pelo Santos. O jogador jogou no Vasco. O Vasco infelizmente estava jogando a Série B. E o Lucas Crispim não jogou absolutamente quase nada com a nossa camisa. Fazia um golzinho ali e outro ali. Mas não foi unanimidade e acabou saindo do Vasco naquela época no ano seguinte. E agora ele está no Guarani. É o capitão do Guarani. Está atualmente com 26 anos. Na época que ele veio para o Vasco ele tinha 20 anos apenas. Agora o jogador tem um nome ventilado para voltar a vestir a camisa do Vasco. Ele também está sendo sondado por outros times da Série A porque o jogador realmente jogou muito bem a Série B desse ano com a camisa do Guarani despertando interesse de outros times do Brasil. E o Vasco poderia surgir como uma possibilidade para o Lucas Crispim voltar para o nosso time. Só que até o momento o Vasco não abriu negociações com esse jogador. Mesma situação do meio campo Serginho é aquele mesmo que jogou pelo América Mineiro jogava muito bem aqui no Brasil com a camisa do América Mineiro. foi vendido para o Japão para jogar no Kashima antes ou por se não me engano duas temporadas com a camisa do Kashima antes e está atualmente jogando no futebol chinês sendo um grande destaque do seu time que ajudou o seu time a subir para a primeira divisão na liga chinesa. E o Serginho com certeza seria um bom reforço. O Vasco ano passado chegou a especular esse jogador poderia trazer ele antes de contratar o Benítez na época que o Vasco estava querendo trazer um camisa 10 se especulou bastante uma possível vinda do Serginho para o Vasco não foi concretizada de acordo com o canal Papo na Colina eles entraram em contato com o empresário do jogador o pai do jogador e disse que não houve nenhum tipo de proposta de nenhum time do Rio de Janeiro isso já inclui o Vasco e mostra que o Vasco não procurou esse atleta portanto essas três especulações aí pessoal não passam somente de especulações e esses jogadores até o momento não tem nenhum tipo de negociação com o Vasco se você ver por aí que eles serão reforços do Vasco que o Vasco vai contratar que o Vasco já contratou eles não acredita porque até o momento só houve especulações e no momento não houve nenhum tipo de contato da diretoria do Vasco com os clubes e com os atletas para tentarem trazer eles para o nosso time deixa aí nos comentários se você acha que seriam bons reforços para o Vasco na minha opinião desses três eu contrataria somente o Serginho que chegaria sim para ser um bom reforço para o Vasco e com certeza o reserva imediato do Martim Benítez que não temos hoje no nosso elenco é um camisa 10 reserva que entraria aí porque o Martim Benítez tem muitos problemas físicos e com certeza o Serginho chegaria aí para ajudar o Vasco com certeza caso o Benítez não pudesse entrar nas partidas deixa aí nos comentários se você contrataria algum desses três ou até mesmo os três jogadores bom pessoal é isso aí muito obrigado a todos vocês deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada e deixa aí nos comentários também qual o seu palpite para o jogo de amanhã Vasco e Bahia um jogo importantíssimo para o Vasco é vencer ou morrer pessoal só tem uma escolha é vencer não tem essa de perder jogo amanhã se perder para o Bahia situação do Vasco vai complicar demais no campeonato brasileiro é isso aí pessoal forte abraço saudação vai se cair na todos e tamo junto Vascão